Você está falando sobre as comparações do feminino com o masculino, eu acho que é um assunto bem relevante e que inclusive veio à tona nesta semana quando muitos compararam os índices de audiência dos jogos do campeonato feminino com o do campeonato masculino. E aí veio uma enxurrada, uma onda de críticas, de gente dizendo ah, ninguém liga, ninguém se importa, quando na verdade, quem não se importa de fato não precisa ficar lá engajando, falando mal, né? E especialmente a despeito dos números crescentes do futebol feminino em termos de audiência, em termos de público, em termos de engajamento, patrocínio, em todos os sentidos o futebol feminino só cresce, os fatos, os números estão aí para dizer isso. Como que você vê esse movimento de gente que se coloca contra o futebol feminino de forma deliberada, dizendo que ninguém liga, se preocupando em ter esse tipo de comportamento quando os números na verdade dizem o contrário? Ah, é como eu disse, eu acho que quando tentam comparar um com o outro nunca vai dar certo, porque o futebol feminino em alto rendimento começou há pouco tempo. Em questão de profissionalismo, começou há pouco tempo, então não tem como querer comparar um futebol feminino que foi proibido, que voltou e que está começando uma crescente novamente com investidores, com TV querendo comprar, com outra querendo comprar, com transmissões que talvez poderiam ter mais transmissões. E, inclusive, as nossas quartas de final, talvez se a gente não tivesse reclamado não passaria na TV. Então, são algumas situações que realmente são muito tristes de ver. Eu parei para ver em alguns comentários e, de verdade, eu fico bastante triste com os comentários. Mas também não é uma coisa que a gente está acostumada a escutar, mas que não vai impedir a gente de querer crescer, de querer colocar o futebol feminino em alto cenário, mostrar que a gente, como mulheres, também podemos jogar futebol, porque eu acho que é isso que é o grande quê da questão, é o machismo. A maioria das pessoas que falam são pessoas que não conhecem, que nunca ouviram falar ou não têm vivência com futebol feminino para entender que realmente não é um brasileiro feminino, um brasileiro masculino. Nunca vai ser, nunca vai ser, não. Não é hoje, né? Não é hoje um futebol masculino que tem tanto investimento, que é um futebol, com certeza, mais rápido, que o masculino é muito mais rápido, mas é o futebol feminino que cada vez vem crescendo mais, vem ganhando cenário dentro do futebol. E que eu acho que também, talvez, talvez essa Copa do Mundo agora venha para ajudar em relação a isso também. Eu queria te perguntar, na verdade, não só sobre especificamente esse campeonato, mas é que ele está bem claro isso, os times paulistas e a superioridade dos times paulistas. Mas também, quando a gente pensa nessas quartas de final, e a gente olhar ali, todos os clubes, tirando a Ferroviária, são clubes que o masculino está na Série A, são times de maior expressão no futebol masculino também. Eu queria te perguntar qual que é o grande mérito da Ferroviária quanto a projeto para o time feminino, para estar sempre figurando ali entre os primeiros colocados, ganhando título, e aí, quando os times masculinos, os outros times também começam a investir no feminino, a Ferroviária não sai perdendo em nada, continua batendo de frente o tempo inteiro com os clubes que no masculino ainda tem uma maior expressão. Eu queria te perguntar qual é esse mérito, qual é o segredo da Ferroviária para ser um time tão vencedor assim? Então, eu acho que, na verdade, o erro da imprensa, ou dessa situação assim, é justamente querer comparar o futebol feminino com o masculino. Eu acho que já não começa por aí. O futebol feminino da Ferroviária é um projeto sólido, é um projeto que vem de base, é um projeto que no feminino tem grandes conquistas, que no masculino da Ferroviária não tem tantas conquistas, mas que o feminino faz com que a Ferroviária apareça no cenário do futebol no Brasil. Então, eu acho que não existe, não deveria existir essa comparação com o masculino, que, infelizmente, quem não conhece futebol feminino faz. Não estou dizendo que vocês fazem, porque é óbvio que não, até pela forma que você me perguntou. Mas eu acredito que ainda algumas pessoas comparam o futebol masculino com o feminino, comparam, falam que a Ferroviária chega como um coadjuvante nas finais, chega como um time que está sempre lutando para chegar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a Ferroviária tenha uma história muito sólida, como eu disse, de muitas vitórias. Todo mundo sabe que trabalha, que se envolve no futebol feminino, sabe muito bem disso. A Ferroviária é, sim, um time de camisa dentro do futebol feminino e a gente trabalha para sempre estar em alto empenho, em alto desenvolvimento para que a gente consiga estar sempre nas finais. E esse ano não foi diferente. A gente poderia... Óbvio, a gente teve alguns obstáculos no meio do caminho, mas a gente poderia ter terminado em primeiro lugar essa fase, essa é a primeira fase do brasileiro. Infelizmente não foi possível, mas a gente terminou lá em cima e com a certeza de que a gente pode fazer mais. Então, é como eu disse, é futebol feminino, é futebol feminino, futebol masculino, é futebol masculino. A Ferroviária, dentro do futebol feminino, é um time de camisa. É, não, e eu te perguntei até pela questão de que, por exemplo, outros times que eram no feminino muito fortes, independente de masculino, por exemplo, o Havaí e o Kinderman, ok, deu um caso específico, né, de que o seu Salésio faleceu, mudou o investimento e tal, mas era um time que também era muito vencedor no feminino, outros clubes também, e quando esses times, pela questão do aporte financeiro mesmo, começam a figurar mais no feminino, acaba que esses outros times perderam, talvez, a força dentro do futebol feminino, o que não aconteceu justamente com a Ferroviária, essa era justamente... O que eu acho... é um projeto sólido, porque já tivemos o Rio Preto, que já foi muito vencedor, já tivemos o São José, que foi muito vencedor, tivemos o Rosa do Iguaçu, que teve uma época que foi muito vencedor também, dentro do futebol feminino, infelizmente, a Ferroviária, como eu disse, é um projeto sólido, que não depende de camisa para ter investimento. A Araraquara investe no futebol feminino da Ferroviária, o nosso prefeito investe no futebol feminino da Ferroviária, então, no Kinderman, eu já trabalhei no Kinderman e eu sabia como era, e eu fico muito triste de ver as condições que hoje estão, porque o Seu Salésio era o cara que investia, e com o falecimento dele, infelizmente, a tendência é... eu vejo que a tendência é piorar a situação daqui para frente, que talvez se elas tivessem caído, eu não sei nem se manteria o projeto. Então, eu acho que, como eu disse, é uma crítica em relação a time de camisa, de fala de camisa ou não de camisa, para quem não conhece o futebol feminino, entendeu? É mais por esse motivo. Sochó, eu queria começar falando sobre essas quartas de final, claro, vocês tiveram um jogo difícil, foi Ferroviária e Inter, venceram por 1 a 0, como é que você viu essa disputa, uma vitória muito importante, já deram um pezinho para classificar, e já deram um pontapé para essa classificação. Ah, é óbvio que a gente ficou muito feliz com a vitória, mas a gente sabe que o jogo aqui também não vai ser nada fácil, a gente conseguiu a vitória ali aos 38, 39, todo o segundo tempo, então o time do Inter é um time que é muito aguerrido, que vai lutar até o final também, mas com certeza a gente não vai ser diferente, a gente também vai jogar em casa agora para vencer. Óbvio que, como eu disse, não vai ser um jogo nada fácil, mas a gente vai, obviamente, utilizar já dessa vitória, que é um passo à frente, mas não garante nada para a gente, então a gente vai com a cabeça de 0 a 0 para conquistar a vitória novamente. Comente.